A capacitação reuniu representantes de mais de 100 cartórios, além de membros do INCRA, INTERP e Corregedoria, no auditório da sede do Núcleo de Regularização Fundiária do Piauí. O objetivo é capacitar e firmar parcerias com os cartórios no sentido de melhorar o andamento de processos de regularização fundiária e reforma agrária no Estado. De acordo com o Corregedor-Geral de Justiça, o tema merece destaque, uma vez que 90% das terras no Piauí estão em situação irregular. Para regularizar de forma definitiva, precisa muito da atuação dos cartórios. E estava tendo dificuldade, porque o INTERP estava concedendo o título, mas na hora do registro, porque ele não estava completo, ele não preenchia todas as exigências da lei, os cartórios não registravam. E aí o trabalho ficava prejudicado. Procuraram então a Corregedoria. E a gente passou a entender a importância disso, a importância da regularização fundiária para efeito de segurança jurídica, para efeito de desenvolvimento. E encampamos, em parceria com o INTERP, com o Banco Mundial, a gente constituiu todo esse ambiente que está sendo trabalhado. Segundo as estatísticas, nós temos 90% de nossas áreas ocupadas de forma irregular. E precisa urgentemente, pois, de uma regulamentação. Essa realidade não é própria do Estado, ela é nacional. Ainda durante o evento, foi assinado um termo de cooperação técnica entre o INCRA e o Instituto de Terras do Piauí, o INTERP. Para os representantes desses órgãos, a assinatura do termo vai favorecer o desenvolvimento comum de ações de regularização das terras. Essa integração vai garantir uma segurança jurídica a qual o Estado não tinha. Essa integração Estado e Governo Federal permitem uma agilidade no processo de regularização e uma segurança, principalmente, no aporte de recursos financeiros. Com a criação do núcleo de regularização fundiária da Corregedoria, nós estreitamos o relacionamento, isso nos aproximou dos cartórios e também com o próprio INCRA. No caso do INCRA, todo aquele trabalho de certificação, todo esse trabalho relacionado com as áreas estaduais, a gente, anteriormente, tinha que se dirigir ao INCRA para que ele ou fizesse aquele movimento ou homologasse o movimento feito pelo INTERP. Com esse convênio, a gente passa a fazer grande parte dessas atividades antes desenvolvidas no INCRA lá dentro do próprio INTERP. Isso agiliza os nossos trabalhos visando levar a todos aqueles beneficiados ou todos aqueles que estão hoje ocupando terras públicas ainda de forma irregular, levando a regularização a essas pessoas.